Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ulisses Guedes, eu sou juiz internacional de sinofilia, julgo mais de 300 raças de cães e hoje nós estamos aqui para falar a respeito do assunto que mais faz bem para eu conversar com vocês. Aquilo que me deixa sempre à vontade, feliz, contente, alegre e que me remete a muito amor e carinho, que são os meus cães e obviamente o cão da raça que nós criamos, que é o cão da raça Akita. Nós temos uma criação familiar protecionista, portanto com um número de cães bastante reduzido, entretanto nos preocupamos muito em resgatar principalmente o temperamento original do cão samurai, que é o Akita, o verdadeiro Akita. E para que a gente possa desenvolver um raciocínio em torno disso tudo, a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento, estudar bastante a respeito da raça, porque a partir daí é que nós começamos a tecer de uma forma bastante objetiva aquilo que nos faz trabalhar cada vez mais objetivando a qualidade dos exemplares. Eu quero dizer para vocês que o Akita é um cão que pertence ao quinto grupo na FCI, na Federação Sinológica Internacional. Ele participa dentro dos cães do estilo Spitz ou cães primitivos. Cães primitivos porque obviamente são aqueles que mais se aproximam de um cão de uma geração muito mais remota e muito mais antiga. Os cães Spitz traduzem essa característica de se assemelharem muito ao lobo, que é de onde originam todas as raças caninas. E o Akita é uma das mais antigas raças que o mundo conhece. embora o contemporâneo agora, os cães mais contemporâneos tenham sido apresentados ao mundo bem mais recentemente, digamos na década de 50 em diante, mas nós temos alguns relatos e algumas evidências que é um cão milenar. O cão da raça Akita é um cão milenar. A Cão da raça Akita é um cão milenar.